Salve rapaziada! Iniciando mais um videozinho pra vocês hoje No video de hoje vou testar a força da POP 110 Vou subir a Serra Dona Francisca Já fiz um video subindo de CB Esse video eu vou fazer com a POP Pra ver como é que ela se sai Sobe de boa, sobe morrendo Vamos ver como é que ela se sai subindo a Serra Quando eu tinha minha Bisa eu já subi de Bisa aqui Era 125, subiu de boa Essa aqui eu acho que não vai apanhar não Vai dar conta legal do recado Quase começando ali a subida, ali na frente já começa Vamos ver como é que a POPERA se sai Hoje é domingão hein 10 e 5 Esse video eu não sei que dia que vai sair Mas tô gravando aí num domingo Início da Serra 200 metros Rapaziada, o conteúdo com a CB não vai parar não tá? Vou mostrar só uma sequencia de uns 4 videos com a POP Aí vou começar a variar o conteúdo aí Beleza Pode ficar sossegado O conteúdo com a CB vai continuar saindo Vou ver se eu gravo 5 pontos positivos dela aí Vou postar pra vocês Fechou Vai começar já Subida Estamos de 4ta já De 4ta a 90 tá massa 35 A POP é bem forte Mais pra frente eu quero botar um pinhãozinho 15 nela Andar um pouquinho mais aí de final Meu Deus, o cara subiu de bike aqui hein Dá louco Esse cara descendo com as máquinas hein Dá vontade de andar com a CB Ela tá lá na garagem quietinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai ai Vai que vai devagarinho mas vai onde a cb chega esse aqui também chega levando as três vezes mais tem que cuidar porque aqui tem umas curvas meio cabreira e o pneuzinho dela é bem bem fininho o que é mais de burro terceirinha o monte arrastei a pedaleira dela já fazer uma curva já é aquele que dá para o cara não cair no ades quarta e que friozinho ó a pizinha está aqui que está em ó a pizinha reeçai ó a ap bem ó a pizinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que aqui já dá pra virar já. Retornar aqui já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só os caras com os foguetes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.